Música Foi convidado para alguns nos habitar Mas respondeu a Virgem Maria Enquanto houver planto na terra aqui vou ficar Muito recebido de Jesus O mestre amigo nos convida a trabalhar Desde os tempos mais remotos Com esse amigo eu quero estar O amor é sua bandeira e essa eu vou vastear Os corações endurecidos Enquanto houver planto na terra aqui vou ficar Muito recebido de Jesus O amor é sua bandeira e essa eu vou ficar O amor é sua bandeira e essa eu vou ficar